e olá pessoal vamos com mais um cenário eu tô aqui com o mercadinho olha que bonitinho que ficou e vim mostrar pra vocês fizemos aqui algumas estantes para colocar todos os produtos essas estantes foram feitas com caixinha de fósforo dentro de uma caixa de tampa de sapato foram coladas com cola quente tem uma proteção feita de garrafa pet né acrílico transparente para os produtos ficarem dentro da estante é só uma proteção dobrada né um quadradinho com bordinhas beiradas e todos os produtos que nós já fizemos no canal estão aqui pelo menos a maioria deles e também esse carrinho eu achei que ficou bem bacana ele roda e aqui estão todos os produtos da da ala de higiene né de limpeza e o caixa ficou muito legal foi feito com caixinha de leite a gaveta dele abre tem dinheiro dentro eu coloquei ali o computador mouse e também a maquininha para cartões como você pode ver o cartão já está inserido ali pode ser inserido retirado o panfletinho do mercado e aqui um dos freezers que nós fizemos no canal logo aqui à frente alface ovos e alguns freezers com os frios eu achei que ficou muito legal gente mais para frente nós vamos fazer mais cenários eu vou buscar aperfeiçoar os cenários mas eu achei que esse ficou bem bacana e aí o que você achou você gostou se você gostou não se esqueça de clicar em curtir clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre pra você tchau até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau